Salve, salve, galera! Professor Nilson falando, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Vamos lá, turma! Resolver, então, a atividade 8 do Trilhas de Aprendizagem, lá na página 82, que fala de operações com números racionais. Primeira questão, vamos entender o que são números racionais. Então, números racionais, ou racionais, é o conjunto dos números racionais, é um daqueles conjuntos numéricos que a gente aprende, começa a aprender agora no nono ano. Então, você sabe que nós temos o conjunto dos números naturais, que é aqueles números que a gente usa para contagem, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, né, turma? Esse aqui é o conjunto dos números naturais, tá? Ele é um n mais estilizado assim. A gente tem também o conjunto dos números inteiros, que é um z, assim, estilizado. E ele inclui os naturais e mais os negativos. Então, seria alguma coisa assim, ó, menos infinito... Vamos fazer aqui diferente. Alguma coisa assim. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim por diante. E tem o conjunto dos números racionais, que é aquele conjunto numérico que a gente começa a aprender lá no sexto ano também, quando a gente aprende para a ação. Então, ele vai ser no formato de um número de A sobre B, certo? Certo? Desde que B seja diferente de zero. Esse é o conjunto dos números racionais. Nossa, esse daqui ficou feio. Vamos arrumar isso aqui. Desde que B seja diferente, ou para B, diferente de zero, certo? Por quê, professor? Agora eu não entendi nada. Porque o senhor está me mostrando aqui que o 0,2 é um número racional, mas ele não está nesse formato de fração. Turma, presta bem atenção. Eu consigo transformar uma fração em... Ou um número decimal, perdão, em uma fração. Por exemplo, o 0,2 é exatamente a mesma coisa que 2 sobre 10. Como que eu faço para transformar um em outro? Primeira coisa, eu vou observar aqui. Olha quantas casas decimais tem um número. Não tem só uma, esse número decimal? Então, o que você vai fazer? Essa quantidade de casas decimais vai corresponder a quantos zeros eu vou colocar junto com o meu 1 aqui embaixo no denominador. Então, se eu tenho 0,2, eu vou pegar o 2, ou seja, eu vou pegar o número sem a vírgula e sem o zero e eu vou colocar em cima. E a quantidade de casas decimais vai equivaler ao meu zero aqui embaixo. Então, vamos supor que eu tenho 1,2. 1,23. Como que eu transformo isso aqui no número decimal? Primeiro, observo lá. Eu tenho duas casas decimais, então junto do meu 1, vou colocar o 1 embaixo, e mais dois zeros. E em cima, o número sem a vírgula. Então, em cima eu vou ter o 123. Deu para entender? Aí, professor, e como que eu faço para transformar uma fração em número decimal? Simples, turma. Você simplesmente vai fazer a divisão. Dá um exemplo lá de cima. 2 dividido por 10. A ponta daqui está muito grossa. Isso é muito exigente, turma. Vou fazer de novo. 2 dividido por 10. O que eu tenho que fazer? 2 dá para dividir por 10? Se eu tiver duas balas, eu vou conseguir dividir com 10 pessoas? Não, né, turma? Então, o que eu faço? Eu transformo esse 2 em décimos. Lembra? Nós temos lá unidade, vírgula, décimo, centésimo, milésimo. Ok? Então, se eu tenho 2, eu tenho o quê? Duas unidades. Eu vou transformar aquilo o quê? Em 2,0, ou 20 décimos. Se eu transformar isso aqui em décimos, eu vou ser obrigado a trabalhar aqui na casinha dos décimos, que é a minha primeira casinha aqui. Então, essa era duas unidades, virou 20 décimos. Agora, eu posso fazer a minha divisão normal. 20 dividido por 10, só que eu tenho que estar aqui na casinha dos décimos. Vai dar 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Esses são os números decimais. Deixa eu apagar aqui. O que mais que a gente precisa entender aqui para começar a fazer essa nossa resolução aqui? Primeiro, o que é potência? Vamos fazer uma revisãozinha do que é potência. Potência vai ser um número nesse formato aqui. A elevado a B. E é assim que se diz. A elevado a B. Vou dar um exemplo. Se eu tiver 2 elevado a 3. Ou se eu tiver 4 elevado a 2. Tá? São duas potências. O que isso quer dizer para mim? Primeiro. Deixa eu ver que ponto aqui está aqui. Primeira coisa. O 2 aqui significa qual é o fator da minha multiplicação. Então, o que é fator de multiplicação? Exemplo. De novo. Se você tiver 2 vezes 3. Que vai ser igual a 6. O 2 é um fator. O 3 é um fator. O 6 é o produto. Tá? Então, aqui eu tenho os fatores. Fatores. E aqui em cima eu tenho o produto. E isso é uma multiplicação. Tá? Uma potência nada mais é que uma multiplicação também. Então, eu dou um exemplo aqui. A elevado a B é a mesma coisa. Por exemplo, segue aqui 2 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa. Quem que vai ser o fator da minha multiplicação no caso dessa potência? Vai ser o 2. Tá? Então, quantas vezes o 2 se multiplica? Ou seja, quantos fatores eu tenho na minha multiplicação? Nesse caso, se eu tenho o expoente 3. E aqui é isso. Base e expoente. O meu fator vai ser o 2. Então, eu vou ter o 2 se multiplicando. Ou seja, eu vou ter 3 fatores 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Mesma coisa aqui embaixo. Se eu tenho o 4 elevado a 2. O 4 é meu fator. Então, eu vou ter 4. Multiplicando o próprio 4. Quantas vezes? Quantos 4 eu vou ter aqui? Se é 2 aqui, eu vou ter um aqui e um aqui. E aí, aqui vai ficar 8. Aqui fica 4 vezes 4. 16. Tá claro isso? Sim? Deu pra entender? Ok. Então, vamos voltar lá pra resolução do nosso probleminha. Deixa eu centralizar aqui pra vocês entenderem. A resposta da operação apresentada no quadro é... Então, vamos ver aqui. Turma, não é uma potência? É uma potência o quê? O meu expoente é 3. E o meu fator vai ser 0,2. É simples. Eu posso fazer a multiplicação, mas eu vou mostrar pra vocês que tem uma forma bem mais fácil de fazer. Ó, eu vou fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Turma, eu posso fazer a multiplicação se eu quiser, mas tenho uma dica pra vocês. Qual que é? Você vai contar a quantidade de casinhas decimais que tem aqui na sua multiplicação. Então, repare. Eu tenho uma casa, duas, três casinhas decimais. Certo? Então, o meu resultado já vai ter três casinhas decimais. E, então, o que eu faço? Eu faço a multiplicação dos números. 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu coloco lá 8. Quantas casas decimais eu disse que a gente ia ter? 3, não é? Então, eu coloco lá. 1, 2, já está a terceira lá. Pronto. Essas são as minhas três casas decimais. Só que se o zero ficar à esquerda sozinho, não vai servir de nada. Porque se o zero à esquerda, não tem valor. Então, eu preciso colocar uma vírgula pra isso aqui começar a ter algum valor. Agora, sim. Agora, eu tenho 0,008. Esse é o meu resultado. Eu poderia fazer, se eu não soubesse isso, muito bem. A multiplicação é ir lá e fazer o 0,2 vezes 0,2. Aí, eu vou ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes tudo isso vai dar 0. Logo, aparece um 8 aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Claro, parece um 8. Ou seja, aqui eu vou ter 0. Aí, aqui eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 0. Quantas casas decimais eu tenho? Não tenho 2 casas decimais? Então, aqui eu vou ter 2 casas decimais. Aqui eu vou ter 0,4. Aí, eu multiplico o resultado também pelo quê? 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes tudo aqui. Eu vou ter 8, 0, 0 e mais um 0. Quantas casas decimais eu vou ter? Olha só. Aqui eu tenho 2 casas. Aqui eu tenho 1 casa. 1, 2, 3 casas. No total, minha vírgula vem aqui. Também eu tenho 0,08. Posso fazer isso. Mas, repara. É mais prático eu fazer daquele jeito que eu já demonstrei para vocês. Agora, tem um terceiro jeito que vocês precisam saber que fica ainda mais fácil. Que é assim. É usar um outro tipo de número racional. Lembra quando eu converti para vocês um número decimal em um número racional? Então, se eu tenho 0,2, isso aqui não é a mesma coisa que 2 sobre 10? Eu expliquei isso para vocês agora há pouquinho. Então, observa só. Vamos transformar esses números aqui todos em números decimais. Em frações, perdão. Então, eu vou ter 2 sobre 10, vezes 2 sobre 10, vezes 2 sobre 10, ou 2 décimos. Fazendo a multiplicação. Multiplicação de fração, o que eu tenho que fazer, turma? O 2 multiplica o 2 e o 2 multiplica o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E olha só. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, vai dar 1.000. Então, isso aqui vai me dar o quê? 8 dividido por 1.000. Isso aqui é igual a 0,008. Professor, eu não sei nenhuma dessas dicas. Eu só sei fazendo a divisão mesmo. Não tem problema. Você faz do jeito que você sabe. Isso tudo que eu estou falando aqui, para você, é para te ajudar a poupar tempo lá na hora de fazer a resolução do seu exercício. Tá bom? Mas esse aqui é um dos jeitos que a gente sabe fazer. Tudo bem, turma?